A CIDADE NO BRASIL 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 1 3 1 2 3 O que você quer? Oh, você quer, você quer, você quer que você... Aí... . . . . . . . species , , . . , Olha! O que é isso? É isso! O que é isso? 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 Aperdição! Aperdição! Tchau, tchau, tchau. Troco pro lado. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Samus! Clic na praia Aph bosçânea E aí Vamos lá Está na entrada Está na cidade Está na entrada Está na boot Ok Ok -ja-ja-ja-ja-ja O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Obrigado.